Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para analisar a Marco Polo, a Pomo 4, a operação é fabricante de ônibus no Brasil, a fabricação e venda Brasil e exterior, mas muito mais forte aqui no Brasil, como a gente vai ver daqui a pouquinho pelos números. A questão na análise passada era mais com as incertezas do setor, com a evolução de população podendo trabalhar fora de escritório, a gente vê que tem um retorno à normalidade, então essa não é propriamente mais a questão aqui, a análise é do segundo trimestre de 2021, a anterior está aqui embaixo para quem quiser ver, o resultado lá também pontualmente negativo não ajudava, especialmente quando a gente retirava os ajustes de benefícios pontuais. Aqui eu vejo maior clareza de uma volta à normalidade com relação à demanda por transporte público, por aí vai, mas as questões foram colocadas na análise passada. Curiosamente, a gente tem o resultado auxiliado também positivamente por não recorrentes, como da última vez, está dessa vez sem grande clareza para mim do real efeito nas contas desse não recorrente, que é uma questão com a equivalência patrimonial. Então, da outra vez, a gente conseguia retirar o efeito tranquilamente, aqui é mais complicado de retirar o efeito, não consegui propriamente determinar o quanto foi o efeito positivo ou não, e essa não é propriamente a questão principal, é algo a mais que poderia ser mais uma informação, mas tudo bem. Começamos com a abertura da operação, a produção dá uma ideia de Brasil versus unidades externas, mostrando que a operação, quando eu vejo o volume, é muito mais vinculada ao Brasil. Na sequência, a participação na receita líquida por segmento, na tela para o pause com um pouco de informação de segmento a segmento. E, por último, aqui na abertura, para dar mais cor, a gente tem um pouco mais do cenário previsto por eles para os modelos mais relevantes, aqueles três ali, urbano, volar e turismo, viagem, alguma coisa assim, mais um. Mas está aí na tela. Operacional financeiro vem extremamente positivo, receita líquida com crescimento de 72,5%, agressivamente crescendo, o EBITDA 471%, praticamente sextuplicando, aí já com o efeito da equivalência patrimonial não recorrente, que não ficou claro para mim, como eu dito, em que proporção afetou, de qualquer forma, não é se o ponto a margem sobe com força, dos 5,4% no mesmo período do passado para 17,7% nesse trimestre. Lucro líquido também afetado pelo mesmo não recorrente, com crescimento de 141,1%, bem positivo, resultado inquestionavelmente muito positivo, que se reflete imediatamente no preço do ativo, como a gente consegue ver na tela, do período da última análise para cá, com grande parte do estouro partindo justamente do dia da divulgação desse resultado. Então, diretamente relacionado a este resultado pontualmente apresentado. A alavancagem tem forte redução, vai de 1,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA no trimestre anterior para 0,6 nesse, o que é bem positivo, em parte considerável pelo aumento enorme no EBITDA nos últimos 12 meses, que entra com esse EBITDA agora e sai aquele outro que era praticamente 6 vezes menor. A questão que pega para mim aqui é a sustentabilidade desse operação financeiro. Dado que a gente tem um resultado pontualmente extremamente positivo, mas absolutamente discrepante do que a gente vê nos últimos 9 anos da operação. Como a gente consegue ver, por exemplo, pelo estouro da margem bruta, aí na tela, 6,2 pontos percentuais acima da melhor marca histórica. O mesmo acontece no EBITDA, com a margem com 4 pontos percentuais acima do outlier positivo, daquele que já era um estouro positivo em 2016, que ele mesmo já era 4,2 pontos percentuais acima da melhor margem, mais casada com a realidade ali, que fica entre 9,5, 7 e alguma coisa. E também, na margem líquida, 4,1 pontos percentuais acima da melhor marca histórica. Então, assim, pode ter havido uma mudança completa estrutural na forma da operação de atuar e tal? Pode ter havido. Mas eu cuidaria com esse tipo de assumption, eu cuidaria em assumir esse tipo de coisa na inexistência de uma maior fundamentação clara de que isso tenha ocorrido. Eu não vejo nenhum movimento agressivo de mudança absurda no paradigma da operação que me levasse a acreditar que isso, na verdade, é uma mudança sustentável por causa da mudança do modus operandi da operação ou da ganho de vantagem competitiva no setor ou qualquer coisa do gênero. Pode ser que isso dure mais alguns trimestres, mas me parece pontualmente muito positivo, talvez por um retorno maior, uma confiança maior na economia e por aí vai, que tenha causado uma demanda reprimida e estourar neste momento. Finalizando, resultado pontualmente muito positivo que passa uma ideia de normalização da operação, o que é positivo pro ativo, mas a justificativa para o estouro do preço viria da sustentabilidade dessa entrega de resultado, que está descasada do que é apresentado pela operação historicamente. Eu não vejo como mais provável que isso seja sustentável a longo prazo, então não tenho interesse no ativo no momento, dado justamente a impressão desse resultado pontual, já está bem agressivamente representada na precificação do ativo. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí, vocês sabem que eu me perco no final de semana. Valeu galera, beijão!